Correr é natural? É possível que você já tenha olhado para algum atleta profissional e pensado como o movimento dele parecia natural, fácil, intuitivo. Em algum momento pode ter pensado também que aquilo não seria possível para você. Talvez por genética, por tempo de treino, idade, estilo de vida, né? Enfim, por mais que existam desempenhos diferentes, correr é e sempre será um ato natural. O sedentário é o atleta de elite, correr é natural. Faz parte da antropologia, faz parte da fisiologia, faz parte da biologia. Não é mero acaso o fato do nosso organismo responder tão bem ao estímulo da corria, liberando várias substâncias neurotransmissoras ligadas à sensação de bem-estar, como a endorfina. Correr é uma maneira mais simples de entender a ciência, uma resposta do seu organismo a um estímulo que traz qualidade de vida e longevidade. Correr atrai felicidade. Vamos nessa?